Tô apaixonado É tudo aqui bem longe Eu vejo o tempo lá Você me pega o passo pra melhor Tô apaixonado Ela me deixou até navio Eu fiquei sem mãe, sem pai, sem filhos Meu cachorro me chamou de louco Acho que ele exagerou Você Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Eu preciso te ver Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Eu preciso te ver Isso, apaixonei de novo E a festa tá bonita Mais de duzentos casais apaixonados Choteando sem parar Dia lindo de sol, estrelas rio no céu As abelhas ferramadas, a caspa de luz Tô apaixonado Eu tô daqui bem longe, eu vejo o tempo parar Tô subindo, pega o braço, ela é longe Tô apaixonado Ela me deixou a pena veio Eu fiquei sem mais, sem mais, sem filhos Meu cachorro me chamou de louco Acho que ele exagerou o tempo Vocês, amanhã vou lá hoje Bonito Eu preciso de ver Mais uma vez Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Eu preciso de ver Eu preciso de ver Pensa no tecladista apaixonado Esse homem apaixona demais Olha o som do teclado É o tirinho Olha o tirinho Mais uma vez Mais uma vez Corpo de friar Corpo de friar Pro proibido Todo o que eu quero Corpo do pecado Que apertou a mão A seja tem control Vem no meu coração Sonho acordar Desde o que eu vou Todo o meu conforto E me dá prazer A mão de salida Que mata a minha sede E como vocês Eu quero beber Ei, 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 todo mundo é joia, tanto de emoção Ei, 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 vem dar a chance, a exploração Ei, 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 todo mundo é joia, tanto de emoção Ei, 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 vem dar a chance, a exploração Isso! Apaixonei de novo! E tá bonito! É ele, é o cabelo Nils, tá no meio do povo aí A nossa amiga Eva também tá aí, a mulher forte, segura a cidinha Gente menina, todo de mulher, tudo proibido, todo mundo quer Deus me tenta que atentou a dança, seja feito um pobre veneno do coração Sonho acordado, desde o que eu fui, todo o meu futuro quer me dar prazer A nossa amiga que mata a minha sede, e por muitas vezes eu quero te ver Ei, 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 todas as minhas noções, toda a emoção Ei, 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 vem dar a chance, a exploração Ei, 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 todas as minhas noções, toda a emoção Ei, 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 vem dar a chance, a exploração A queda te limita a saudade Ficou bonito Isso! Amor de verão Meu amor, não se sença de mim Pra que me machucar, se eu só sei amar você Pra que fingir, só vou me machucar Se você me maltrata, chora que eu choro mais Se você me maltrata, chora que eu choro mais Você não sabe de nada, o que é gostar de alguém Tô caindo fora, você não sabe de nada, você pra lá E eu pra cá, falou pra mim, meu coração Tô caindo fora, foi amor Tá bem, tô vendo o vice-prefeito aí embaixo É o Genésio, segura o Genésio E a festa tá bonita E o povo tá feliz Chicota, 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 chicota Meu amor, não se sença de mim Pra que me machucar, se eu só sei amar você Pra que fingir, só vou me machucar Se você me maltrata, chora que eu choro mais Se você me maltrata, chora que eu choro mais Você não sabe de nada, o que é gostar de alguém Tô caindo fora, você não sabe de nada Você tá lá e eu pra cá, falou pra mim, meu coração Tô caindo fora, foi amor E tá bonito E todo chote Pra cima dele Olha lá, Tirim, pra cima dele, Tirim Isso, Tirim Isso, Tirim Ficou bonito E o povo sangue de legal É ao vivo Gente E vai ser transmitido por YouTube, viu? Quem é Que vem pro meu colo Que tem um brinco e rolo Com você, mulher Com você, mulher Com você, mulher E no mesmo altura Com o teu sarim A rever nosso rio Ela sabe Mas nunca suspiro O que eu faço e o brinco Com você, mulher Ela sabe E não tem um brinco e rolo Com você, mulher Vamos lá, Tirim Mais de 200 casais dançando apaixonado embaixo É aqui que tem um brinco e rolo Com você, mulher Com você, mulher Com você, mulher Com você, mulher E me leva ao cura Com dois sarinhos A rever nosso rio Ela sabe Arrancar suspiro Por que tanto eu grito Com você, mulher Ela sabe Arrancar suspiro Por que tanto eu grito Com você, mulher Com você, mulher Com você, mulher E me leva ao cura E me leva ao cura Segura ela É ela Essa mulher só Que festa bonita, meu Eva Parabéns É aqui que eu vi a casa Aqui é isso, querida Essa é sua fome É francesa Ela vem da fome E o corpo tá suando lá embaixo, né, gente É sereno que aí, meu povo de mundo Você me deve cinco beijos E um abraço apertado Fiz as contas direitinho Pra não sair nada errado Quero ver se os beijinhos E um abraço hoje sai Essa demora dos seus beijos É culpa dos teus pais Essa demora dos teus beijos É culpa dos teus pais Cinco meses Seu pai chegou E quase pegou A gente mudrada Toda coisa foi pegando um corpo Seu pai apaga Eu preciso dos seus beijos E dos seus abraços também Pode crer que eu te amo Te amo como alguém Namoramos escondidos É um namoro complicado E antes de ser pai ouveira Encontrar outra bandeira De ficar sempre ao teu lado Isso! É, Moicidinho As mulheres é forte Que festa bonita, gente Apaixonei de novo Você me deve sim Um beijo E um abraço A me dá Fiz as contas direitinho Pra não sair nada errado Quero ver se os beijinhos E um abraço hoje sai Essa demora dos seus beijos É culpa dos teus pais Essa demora dos teus beijos É culpa dos teus pais Cinco vezes Seu pai chegou E quase pegou A gente não caga Quando a coisa foi pegando fogo Seu pai apaga Eu preciso dos seus beijos E dos seus abraços também Pode crer que eu te amo Te amo como alguém Namoramos escondidos É um namoro complicado Mesmo que seu pai não queira Encontrar outra maneira De ficar sempre ao seu lado Eita corra suigado É o 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 corra suigado